E neste ano, como todo ano, uma vez por ano, tem quadrilha no arraial. E neste ano, como sempre, salve chuva e salve engano, a satisfação em geral. Não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal. O forró corria manso, sem problema e sem vexame. Quando o chefe da quadrilha recretou, changei de dame. A mulher do delegado rendeu o bacharel. O peão laçou a jovem filha do coronel. A Terezinha crediário deu um passo com o vigário, a beira da bolsa cristão. Diz que a senhora do prefeito, merecidamente eleito, foi o líder da oposição. Não tem nada não, não tem nada não. Não tem nada não, não tem nada não. Se é confundo, tem do olho na patroa do seu ninho. E não faz xodó na moça, mas também não sai de cima. E não faz xodó na moça, mas também não sai de cima. E não faz xodó na moça, mas também não sai de cima. Mas faça o favor, mas faça o favor, mas faça o favor. O forró estereofônico estava mesmo parado. Muita música na praça, e muita dança lá no mar. Quem gozou da brincadeira, muito gosto do bem. Quem tomou chá de cadeira, só no ano que vem. Pois nesse ano, como todo ano, uma vez por ano, tem um quadrilha no ar real. Pois nesse ano, como sempre, salve chuva e salve engano, a satisfação é geral. Ninguém leva a mal. 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 Ninguém leva a mal.